Como é que você enxerga, como é que você vive Jesus, cara? Essa é uma pergunta muito boa e é bem complexa também. Com certeza, é bem complexa mesmo, porque Jesus, vamos lá, o que está escrito na Bíblia sobre Jesus, com uma leitura superficial, você consegue perceber algumas características dele. Por exemplo, me conte. Ah, pô, para mim, a coisa mais importante que Jesus falou no tempo inteiro foi que a gente devia amar os outros como a si mesmo. É isso aí. Se eu pudesse, analisando os tempos de hoje, eu sei que não me entenda mal, tá? Mas eu acho que se Jesus vivesse hoje, ele pediria para que a gente amasse as pessoas mais do que a gente ama nós mesmos. Você tem toda a razão e é isso que eu falo para Deus. Eu quero amar as pessoas, eu amo as pessoas, eu sou um cara que eu amo as pessoas. Deus mudou isso na minha vida. Eu amo todo mundo, eu olho para uma pessoa necessitada, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de ajudar. Eu amo as pessoas, eu amo os diferentes, eu amo as pessoas que ninguém ama, entendeu? Porque para mim isso é Jesus. Eu nunca fui um cara, entendeu, que fica focando o pecado, eu foco o pecador. Então, eu procuro viver a Jesus com amor. Eu sou um cara que eu tenho um grande defeito, eu sou um cara bravo. Você é um ser humano, tem um monte de defeitos. Não, mas tem gente que é mais, tem gente que é mais, não, os meus defeitos são aparentes, vamos dizer assim. Tá. É aparente, eu de vez em quando eu brigo, eu já era pastor, eu brigava na rua, chamava o cara para o pau, entendeu? A última vez que isso aconteceu, faz uns 30 anos atrás, uns 25 anos atrás, eu estava com um discípulo meu do lado. O cara do meu lado, a gente voltando, eu tinha discipulado ele, gastei um tempo com ele, batendo papo, falando da Bíblia. E eu voltando para a igreja, dirigindo um cara, me fechou, deve ter feito alguma barbeiragem que eu não vi. O cara mostrou o dedo, me xingou. Cara, a hora que parou no farol, eu abaixei o vidro, falei, vou te matar, seu desgraçado, sai daí agora. E a hora que eu vi o meu discípulo com o olho desse tamanho, assim, eu fiquei envergonhado. Falei, Deus, que péssimo testemunho eu dei. Pedi perdão para ele. Então, mas isso é uma atitude de uma pessoa que está longe de ser Jesus, né? Jesus ia dar outra fase. Eu não tenho outra fase. Então, e se você pega, isso eu estou te falando, assim, uma análise superficial, né? Mas à medida que você vai olhando melhor e você vai... Isso eu entendi na conversa com o Caio e o Fábio. E você vai se apaixonando pela personalidade de Jesus. É, ele é apaixonante. Pelas características mesmo de Jesus, você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. O Caio, ele fala, por exemplo, que Jesus é a lente que ele usa para enxergar a vida. E em todos os aspectos. Para mim também. É. Eu penso o seguinte, Jesus é o padrão perfeito. Então, como ele lidava? Quais são as únicas pessoas para quem Jesus foi duro na Bíblia? Para os religiosos. Isso não é interessante? Não é... Não comunica uma parada interessante? Totalmente. Totalmente. Ele chamou um fariseu, porque quem era o fariseu? Era o cara que tinha o estereótipo de religioso, entendeu? Mas que por detrás era maldoso, entendeu? Roubava, fazia uma série de coisas. E Jesus conhecia o coração. Então ele chamou de fariseus hipócritas sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? É um túmulo pintado de branco. Então por fora aparece limpo, mas por dentro está podre. As únicas pessoas para as quais ele se dirigiu de maneira dura foram esses, religiosos. Mas para os pecadores ele tinha muita misericórdia. Agora, ele nunca anuiu com o pecado. Tem, por exemplo, o caso de uma mulher que foi pega em adultério, que é um caso icônico, né? E os fariseus chegaram e trouxeram essa mulher sendo pega em adultério. E na lei judaica não tinha perdão para isso. Era apedrejamento. E eles chegaram para Jesus e disseram, olha, o que eles queriam na verdade? Não era matar a mulher, porque eles mesmo transavam com ela. Eles eram todos adultos. O que eles queriam? Eles queriam que Jesus fosse contra a lei. Porque se ele fosse contra a lei, então você não é o cara. Por isso eles perguntaram, escuta, na lei de Moisés diz que essa mulher foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. O que você me diz? E Jesus estava escrevendo na lei assim. Ele falou, olha, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo, começando pelos mais velhos. Porque foram os primeiros a falar, putz, eu já vivi tanto, já pequei muito. Foi todo mundo embora. Quando foi todo mundo embora, ele olhou para ela e falou, filha, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela falou, não. Ele falou, eu também não te condeno. Mas ele acrescentou, vai e não peques mais. Então não é que ele disse para ela que o que ela estava fazendo estava tudo bem. Ele disse que era pecado. Ele só disse, mas eu te amo assim mesmo. Só não peca mais. Lute para que isso não aconteça mais. E é isso na minha vida. Cara, quantas vezes eu erro na mesma coisa? Mas eu venho para Deus e falo, Senhor, me ajuda. Eu quero vencer essa área. Porque quando você ama a Deus, você sabe que quando você dá um mau testemunho, é Ele, é o nome dEle que vai ser envergonhado. Então, o que eu penso? Eu penso que falta mesmo o amor. Nós estamos vivendo numa sociedade de muito ódio. Então, eu acho que a gente tem que amar todo mundo. A gente tem que amar. Jesus disse que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. E amar os nossos inimigos. Eu creio que a lente tem que ser do amor. Eu consigo 100% das vezes? Claro que não. Por isso que eu não julgo ninguém. Eu não julgo a fulana e assim. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro olhar para mim e ensinar o que é o certo, aquilo que Jesus faz. Querido, eu já venho alertando vocês há anos sobre os acontecimentos que têm marcado o cumprimento das profecias a respeito do fim dos tempos. Contudo, gente, eu decidi juntar o que eu considero de mais importante. Aquilo que todo cristão deveria saber a respeito dos acontecimentos do fim. E eu vou fazer isso em uma masterclass única, com cerca de 3 horas de duração. E o objetivo é te preparar para não ser corrompido pelo engano do diabo, que será maior do que em todas as demais eras. Eu considero essa aula uma prioridade na vida de todos os que anseiam pelo retorno de Jesus e desejam subir aos céus para encontrá-lo. Se este é o seu caso, se o seu coração arde por conhecer mais a respeito do tempo do fim, então me siga no Instagram, arroba Lamartine Pozela, e acompanhe as novas informações que eu estarei liberando por lá a respeito do dia e horário desta aula. Eu espero que você faça parte dela. Que Deus te abençoe.